A pergunta que nós iremos tentar responder agora, pergunta feita pela internet, é sobre o trabalho. Como deve ser a busca de um jovem hoje? Como é que ele vai escolher o seu trabalho? Como é que ele vai escolher a sua profissão? O que dizer daqueles pais que empurram seus filhos para trabalharem naquilo não que o filho quer, mas o que ele quer? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Bíblia ensina que o trabalho foi criado por Deus. O trabalho é bênção e a preguiça é pecado. Então, o próprio Jesus diz assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho foi criado antes do pecado. Depois do pecado, o trabalho se tornou uma coisa pesarosa, porque foi algo que Deus disse para Adão, o suor no teu rosto, o suor no teu rosto, você ganhará o seu pão. Mas a Bíblia, no Salmo 128, diz que Então, você precisa entender que para ser feliz você precisa ter Deus, você precisa trabalhar e se sustentar com as próprias mãos, com o trabalho das suas mãos. O apóstolo Paulo fala que aquela pessoa que antes de conhecer a Cristo, ela roubava, agora que ela se converteu, ela pare de roubar, passe a trabalhar e com o trabalho tenha sustento para si e tenha também condições de abençoar a vida de outras pessoas. O trabalho, ele deve ser feito, à luz da Palavra de Deus, intercalado no descanso. No próprio padrão que Deus criou, ele coloca lá, seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Então, Deus, ele é completamente contrário àquelas pessoas que são viciadas no trabalho. O vício do trabalho é uma doença que precisa ser tratada. Em terceiro lugar, o trabalho deve servir ao bem comum. Há muitas pessoas que estão insatisfeitas com aquilo que estão fazendo. E essa insatisfação, muitas vezes, tem a ver com um tipo de trabalho. E esse trabalho, às vezes, ele é contrário aos valores daquela pessoa. Ou seja, aquilo fere a consciência da pessoa. Ou, muitas vezes, está completamente fora das habilidades e dos desejos. E das habilidades que essa pessoa tem. Por isso que é muito importante a gente entender que o trabalho, ele deve ser prazeroso. Deve trazer satisfação para nós. Mas a Bíblia ensina que o objetivo principal do trabalho é servir ao bem comum. Então, se eu sou médico, se eu sou pastor, se eu sou qualquer pessoa, ainda que há momentos que eu me sinta estressado, cansado, insatisfeito. Mas eu sempre tenho que pensar no que é aquela minha profissão, o meu trabalho, vai produzir para o bem comum. Porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Agora, em quarto lugar, eu queria deixar para você aqui um princípio bíblico também. Que o trabalho e a profissão devem ser dirigidas por Deus. Antigamente, a pessoa nascia, escolhia a profissão e vivia a vida inteira naquela profissão. Mas com a dinâmica da vida hoje, nós sabemos que é muito comum pessoas chegarem aí aos 35, 40 anos, mudarem completamente de profissão. O que é importante é que você tem que buscar a orientação de Deus para a sua vida. Nós temos hoje muitas opções de trabalho, nós temos muitas profissões, muitas áreas de serviço. E você precisa, em oração, dentro daquele conceito também bíblico de vocação que Deus quer para a sua vida, através da oração, através dos testes de habilidades, através de uma orientação vocacional, você compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, trabalho é a bênção. Trabalho é a bênção. Trabalho é a ideia de Deus. Trabalho é para a nossa realização, para o nosso sustento pessoal. Mas trabalho também é para a gente abençoar a vida de outras pessoas. Trabalho é algo que venha nos trazer prazer, satisfação, mas, principalmente, a glória de Deus, a honra, a projeção do nome de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele dê sabedoria para você escolher a sua profissão no seu trabalho.